Paulinho Kobayashi, veio a vitória nos pênaltis e o Ferro Velho está classificado. Parabéns pela classificação. Bom, primeiramente, muito obrigado. Não era como nós gostaríamos, mas felizmente nós conseguimos a classificação. Difícil, porque quando se trata de decisão pelos pênaltis, a gente sabe que os jogadores estão cansados, às vezes a perna é pesada, psicologicamente às vezes fica um pouquinho mais abalado do que o normal. Eu acredito muito que esses jogadores lutaram bastante desde o início buscando essa classificação e foram coroados, não só nos pênaltis, mas assim, o jogo que eles fizeram merecia ter ganho no jogo no tempo normal. Mas o importante de tudo isso foi a classificação, mesmo sofrendo do jeito que foi com o pênalti, mas é merecido pelo trabalho dos atletas. E o começo do jogo, que eu tive pesado, sonolento, o asa dominou 15, 20 minutos, fez 1x0. Depois eu fui roberto muito contra o jogo. Eu acredito que a ansiedade de estreia de muitos jogadores com a torcida, muitos jogadores aqui, o nosso time praticamente 100% mudou, muitos deles não tinham jogado ainda com a torcida, e hoje jogando no PV também, é normal essa ansiedade. Uma estreia já sendo o final de competição, então eu já tinha falado para eles terem tranquilidade, ter calma, porque os primeiros minutos iam ser difíceis mesmo. O adversário, quando ele vem jogar, ele vem sem compromisso, talvez, de estar com a torcida de cobrança. E os nossos jogadores tiveram um pouco dessa ansiedade, depois que tomou o gol teve um equilíbrio, né? Eu falo muito assim que eles tiveram um equilíbrio para tentar buscar o gol de empate. Tivemos a oportunidade até mesmo com o Linco, saiu na cara do goleiro, acabou tirando talvez um pouco fraco, mas ali já mostra que a nossa equipe estava buscando o gol, quando equilibrou, acho que foi merecido virar um empate, e no segundo tempo, acho que nós jogamos melhor e poderia ter ganho o jogo. Lanças capitais no segundo tempo, a não expulsão do atleta do Azo de Arapirata, o João Vida, o camisa horta, aquela falta, já tinha amarelo, poderia ter feito o segundo. O lance do gol, que foi gol que os Luís não viam, e o lance do pênalti. Foram três lances capitais que desfavoreceram o Viroviário. É verdade, aquilo que eu falo, a gente poderia, merecia até, sair daqui com a vitória, e não ter levado para os pênaltis, pelo que construiu, né? Então acho que construiu uma situação talvez de ganhar o jogo no tempo normal, mas infelizmente nós não conseguimos, talvez essa questão da arbitragem, não ter dado gol, que foi gol. O pênalti também, a expulsão eu nem falo tanto, porque mesmo que tivesse com a menos, às vezes o time equilibra, joga mais marcante, mas foram dois lances capitais que eu acredito que a nossa equipe merecia ter terminado com a vitória. O senhor pediu para eu perguntar, e eu vou repassar a pergunta em relação à lateral direita. O Negeva está machucado, você entrou com o Wesley. Você tem um jogador chamado Andrezinho, que pelo que eu sei, treinou bem. Por que o Andrezinho não veio para os outros? Primeiro foi uma questão, eu acredito, de contrato, né? Acho que ele está com um contrato com o clube, mas eu não sei se ele entrou no BID. Teve alguns que não entraram no BID. E a questão também, acontece que às vezes a gente opta por algumas situações, talvez de mais experiência, colocar um menino novo, que vem da base, numa decisão, talvez até queimaria o atleta. Porque assim, é muito fácil a gente falar assim, poxa, eu tenho um atleta novo que você poderia ter lançado. O atleta jovem da base, ele tem que ser lançado aos poucos, numa situação talvez favorável, para dar confiança para um atleta, por ser um jovem. Agora você imagina, se coloca numa decisão dessa um menino e acaba indo mal, talvez ele perde até a confiança dele. Então, esses atletas jovens, nós temos que dar confiança e não colocar eles numa situação talvez difícil de decisão, com a responsabilidade de classificar uma equipe numa Copa do Nordeste. Falando em confiança, você queria o confiança ou preferiria jogar com o Souza aqui na capital? Era melhor o Souza, que não tinha essa viagem, esse desgaste, né? Mas não temos que escolher o adversário, né? Nós temos que pensar na nossa equipe, tentar recuperar o mais rápido possível esses atletas, para que a gente possa decidir, independente de Souza, ou confiança. Eu sei que confiança tem muito mais tradição, assim como o Asa também tem, eu sei que é jogo difícil, mas eu acredito muito nos nossos atletas, acredito nessa recuperação, e quem sabe a gente já traz de lá essa classificação. O Ferroviar tirou uma vez o Confiança aqui dentro pela Copa do Brasil, mas depois foi castigado, pegou o Brasileirão três vezes. Uma vez aqui, o Ferroviar perdeu a classificação para outra fase, e duas vezes o Anacaju perdeu, duas vezes por 1x0, mesmo jogando bem. Confiança, geralmente, se dá bem contra o Ferroviar, tomara que não, não duve. Se for, pelas estatísticas, ele devia sair para o Souza, que o Souza tirou eles também, acabou ganhando do Souza lá, então vamos fazer o inverso, vamos tirar eles lá e vamos conseguir a nossa classificação. Acho que o objetivo é esse, respeitando, lógico, o adversário, mas nós não podemos deixar de ir para lá, pensando na nossa classificação. A viagem é via Salvador, depois de ônibus até Aracaju pela Linha Verde, 200 e poucos quilômetros, tem treino em Aracaju, que vai ser o Ferroviário em Sergipe. Vamos tentar treinar, essa logística, a gente já está correndo atrás, já está tentando, até mesmo para viajar amanhã mesmo, para tentar descansar lá, e lá a gente vai ver se consegue um campo para poder trabalhar, para poder treinar esses jogadores, porque a decisão domingo é muito importante para o Ferroviário. A sua comissão técnica já estudou confiança ou só a partir de agora? Não, já olhamos alguns jogos, só que como nós conversamos, não adianta você ver os amistosos agora, é um jogo decisivo, a equipe que jogou é a equipe que provavelmente deve nos enfrentar, então acho que é melhor a gente começar agora essa análise dessa equipe que jogou contra o Souza, porque assim nós temos a equipe realmente que deva jogar contra a gente. Só para eu finalizar, o futebol não tem injustiça, mas seria a maior injustiça do mundo o Ferroviário que está aí desclassificado hoje. É que teve o lance do pênalti, o lance da inscrição que não aconteceu, o gol que não valeu, ou seja, os deuses do futebol olharam para o Ferroviário. Graças a Deus, né? Porque a gente sair numa situação dessa, jogando bem, aquilo que eu falo, eles conseguiram fazer uma coisa que é difícil, juntar esses jogadores em 40 dias e fazer o time jogar um bom futebol, lógico, não no começo, mas depois dos 20 minutos, nós conseguimos jogar, o segundo tempo principalmente, a gente tem que dar os parabéns para eles, para a comissão também, estão bem preparados, lógico, alguns sentiram, talvez, como eu falei do garoto, talvez ele sentiria até mais, pelo fato de ser uma pressão e aí eles conseguiram lutar até o final do jogo, quando foi para bater os pênaltis, eu acho que assim, quem está mais inteiro acaba tendo um pouco mais de tranquilidade para fazer os gols, então eu acredito que a nossa equipe terminou muito bem esse jogo e por isso a gente vai tentar recuperar e dar sequência naquilo que nós estamos vendo que é o caminho certo.